Tudo certo. Podemos. Tô terminando aqui, vou te mandar daqui, quando terminar o nosso papo, 11 horas eu te mando. Indoc, tá bom. Tá bom. O negócio é o seguinte, eu tenho empresa há 20 anos de consultoria e internet. Então, eu tento ajudar os meus clientes a entender esse mundo. E eu comecei a estudar esse troço e comecei a achar que todas as discussões que o pessoal estava fazendo não estavam batendo. As pessoas tentam entender, aí vem com uma coisa muito superficial e não conseguem fazer um projeto de estruturação, de ajudar o cliente a pensar daqui a 10, 20 anos, para onde é que a gente está indo, etc. E comecei a tentar criar uma lógica. E quanto mais eu entrava nisso, mais eu via que a coisa era mais profunda do que eu achava. Aí, cavava mais um pouquinho, mais um pouquinho e tal. Então, eu fui para a macro-história. Então, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte, impossível conhecer e entender o que está acontecendo sem o apoio da macro-história. Na macro-história, e aí quando você sai da micro-história e na macro-história, você vai identificar que o ser humano, e esse é um conceito novo, ele sofre de um mal ou de um bem, talvez a gente possa manter um conceito moral, que se chama complexidade progressiva. Ou seja, qual é a grande demanda que o ser humano tem, desde a época que a gente começou lá atrás? Crescer em termos de tamanho demográfico. Então, a gente vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. A gente teve crises, colapsos em determinadas áreas separadas. E a gente saiu, nos últimos 200 anos, de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, essa é a grande causa dessa mudança toda que a gente está passando. É o fator demográfico. É isso que qualquer espécie de animal tem problema. Se você começa a aumentar muito, os leões se separam, os elefantes se separam, as zebras se separam, ou morrem os filhotes, ou morrem os mais velhos. E na nossa espécie, isso é diferente, a nossa espécie é uma tecnoespécie. Então, como é que a gente resolve crises demográficas? A gente faz mudanças culturais, nós fazemos mudanças tecnológicas, nós até fazemos mudanças biológicas. Então, a nossa espécie é uma espécie que tem que ser vista de uma maneira completamente diferente do que a gente imaginava antes. Então, nós somos uma tecnoespécie, e a tecnoespécie vive macrocrises culturais. Por quê? Porque a gente cresce, como a gente cresceu, de 1 para 7 bilhões, e o que a gente está vivendo hoje é o seguinte, a nossa sociedade se tornou obsoleta. Ela não é mais capaz de resolver o problema de 7 bilhões de pessoas. Então, a gente está fazendo uma mudança, que é uma passagem de uma sociedade que foi estruturada, e isso a gente vai ver na macrohistória, que foi estruturada no som, que é o oral e o escrito, para a introdução, e a gente vai ver isso em todos esses novos projetos que estão aparecendo, do modelo das formigas, que são os rastros. Então, por exemplo, o rastro Waze, se você pegar lá as formigas, como é que elas trabalham? Elas vão colocando química no chão. Então, não tem um gerente para dizer assim, olha, aqui nesse caminho tem comida. Qualquer formiga deixa o rastro. E aí as outras vão entrando por ali, acabou a comida. A última formiga já diz, acabou a comida. Aí o pessoal já... Então, os rastros organizam estruturas muito massificadas de membros. E você elimina a necessidade de ter um gerente na encruzilhada, para dizer, olha, entra aqui que tem comida. Então, quando a gente vai ver o Waze, vai ver o YouTube, vai ver o Google, vai ver o Airbnb, vai ver o Mercado Livre, vai ver todas essas ferramentas que estão usando, eles estão... são plataformas que estão simulando um formigueiro. Eu entro lá e digo, pô, gostei do vídeo do Etevaldo. Dou um clique, marquei, dei uma estrelinha. Isso é formiga. E aí, com isso, vai crescendo o vídeo do Etevaldo e eu vou vendo, ah, o Etevaldo é um cara legal, todo mundo está gostando do cara. Ou, as pessoas que gostam do Etevaldo são as mesmas pessoas que gostam do que eu gosto. Então, a gente está criando um outro ambiente de produção de conhecimento e de consumo de bens e serviços que está indo na direção das formigas. Então, é mais ou menos isso que foi a grande sacada que a gente teve discutindo. Então, a gente vem trabalhando e aí vem a explicação do que você estava me perguntando. É, olha só. Vamos colocar o seguinte. Olha só como é que a gente está falando de complexidade. Vamos colocar dados concretos nessa complexidade. Um bilhão de pessoas em 1800 consumiram 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Está certo? 3 bilhões ao dia. Quando a gente está falando de 7 bilhões, nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida. Então, isso é uma coisa. Agora, coloca outra questão. Isso é uma questão quantitativa. Agora, vamos colocar a questão qualitativa, que estoura nos ambientes produtivos, que é o pessoal que está lá na Gartner discutindo. Isso vai estourar na mão de alguém. Coloca, além dos 21 bilhões de pratos de comida, que é uma questão quantitativa, você tem um problema que é o seguinte. Se todo mundo comesse arroz, feijão e ovo, o problema era mais simples. Mas nem todo mundo come arroz, feijão e ovo. Nem todo mundo tem o pé 43. Tem 35, 36, 37, 40, 43, 45. Calças diferentes, cores diferentes, carros diferentes. Então, a gente vai ganhando complexidade em quantidade e qualidade. Não é a mesma proporção de 1 para 7. Então, isso vai gerando uma demanda de complexidade na sociedade, que a nossa sociedade, nós seres humanos, e esse é o grande aprendizado do que a gente está estudando, é o seguinte, o ser humano, ele vive macrocrises culturais porque ele cresce em um determinado tamanho, e o modelo que a gente tem, social, político, econômico, do modelo das organizações, vai ficando obsoleto. Não acompanha. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um ajuste macrocultural, entrando, saindo do mundo que demorou 70 mil anos, que começa com a chegada lá, no final dos caçadores, coletores, há 70 mil anos atrás, quando a gente começou a falar, dessa época, fechamos 70 mil anos. E a partir da internet, nós introduzimos um outro ambiente cultural, macrocultural, que a gente pode chamar assim, dos rastros. Então, a gente, tudo que está gerando valor na sociedade, se você analisar todos os grandes novos ambientes digitais, todos eles, EBNB, Mercado Livre, etc., etc., eles estão introduzindo o rastro. Por quê? E aí tem uma coisa bacana. Quando a gente vai estabelecer trocas, e qual é a crise que a gente passa a ter? A gente começa a fortalecer um centro muito forte, você começa a ter uma intermediação. Então, desconhecido não consegue fazer negócio com desconhecido. Se você analisar todos esses novos ambientes, é a possibilidade do desconhecido se reencontrar. Então, é o Mercado Livre, que é desconhecido em conta desconhecido, é a estante virtual, que é desconhecido em conta desconhecido, é o Airbnb, que é desconhecido em conta desconhecido, é no YouTube, é no Google. Então, todos esses ambientes vão quebrar o intermediador passado e construir a ponte entre os desconhecidos. E os desconhecidos só podem se entender porque você tem o rastro em que o cara diz, esse cara do Mercado Livre, que eu estou comprando aqui uma pilha, uma bateria de celular, esse cara é honesto. Esse taxista aqui que eu acabei de pegar, o carro dele não está legal. Não vem pegar esse carro. Esse cara aqui da Airbnb, que me alugou um apartamento, esse apartamento aqui tem mofo. Então, essa troca entre os desconhecidos vai criando um novo ambiente de negócios que vai permitindo sair de um ambiente muito centralizado, que era o ambiente que a gente estava, para um ambiente mais descentralizado, que permite novas possibilidades. E aí. O que é isso? O que é isso? O que eu acho que acontece é o seguinte, de maneira geral, a avaliação que as grandes empresas fazem, a Gartner inclusive, etc, etc, que as pessoas, no meu livro eu fiz uma brincadeira, é o seguinte, e eu não estou incluindo a Gartner nisso, eu estou falando de maneira geral, o cara diz o seguinte, quando você aponta para a lua, o sábio vê a lua e o tolo vê o dedo, então a tecnologia é uma ferramenta humana para resolver problemas humanas, então o que a gente tem que olhar hoje, qual é a grande mudança que tem hoje na sociedade, e eu acho que é aí que a gente tem que olhar, a grande crise que nós temos hoje é ter saído de 1 para 7 bilhões de pessoas, se a gente se concentrar nisso, o resto se torna ferramenta desta humanidade para resolver este problema de complexidade, e aí tudo começa a fazer sentido, então a internet das coisas, eu tenho discutido isso aqui na prefeitura do Rio, eu estou há 3 anos trabalhando com eles, dentro de um critério que a gente criou de, bom, aí como eu vejo que as organizações atuais não vão sobreviver, porque eu criamos uma metodologia que eu chamo de inovação participativa, que são áreas separadas para você poder fazer a migração dessa organização sonora para essa organização dos rastros, então eu vou te dar um exemplo concreto disso que você está falando, que o pessoal chama de internet das coisas, que nós incluímos essa internet das coisas dentro dessa problemática, você viu o seguinte, olha a crise, 9 mil ônibus do Rio de Janeiro, 2013 foi a manifestação a favor da melhoria do transporte, então estou discutindo transporte que é um problema central na cidade, então no Rio de Janeiro são 9 mil ônibus circulando, 40 fiscais, como resolver esse problema? Essa aqui é a questão, então tá, vamos analisar isso que seria digamos um problema de big data, um problema de complexidade, então como é que a gente faz? A gente faz um misto de várias coisas, então a gente vamos colocar chip, então chip como? Chip vai botar o que? Chip para saber a velocidade do ônibus, chip para onde o ônibus está, o tempo que o ônibus vai de um lugar para outro, para saber se ele vai passar, quando vai passar, de que forma vai passar, se ele freia muito, se ele não freia, se é uma pessoa que troca toda hora de faixa, etc, tudo isso eu posso pegar um chip e analisar uma série de coisas desse motorista que está dirigindo ali, da qualidade desse motorista, etc, então tudo isso o chip me dá, beleza, isso é chip, resolveu o problema do chip, já estamos resolvendo o problema de complexidade, isso vai para uma grande plataforma para analisar, mas tem coisas que o chip não vai me resolver, por exemplo, tem barata no ônibus, o chip não resolve, o cara xingou uma pessoa dentro do ônibus, o chip não resolve, ele não parou num ponto para uma determinada pessoa, o chip não resolve, tem um estofamento rasgado, o chip não resolve, quem vai resolver? A participação, celular, colaboração, aplicativo, SMS, o cidadão denunciando, participando, discutindo essas coisas, etc, e um gestor, um gestor que vai analisar essa situação toda para reduzir o vandalismo, que o cara pode não gostar do motorista porque ele é faminguista, reduzir as fraudes do cara chamar a família dele para ir lá dar estrelinha para ele porque ele está com a estrelinha baixa, então esse tipo de fraude pode acontecer, então você vai criar um ambiente todo, e esse eu acho que é o nosso caminho daqui para frente, é criar um ambiente mais próximo desse formigueiro, dessa complexidade, montado em torno da estrutura digital, para que a gente possa resolver problemas complexos, que é esse que a gente está falando, de 9 mil anos e 40 fiscais. Se você pegar isso, nós temos 9 mil processos para 40 juízes, nós temos 9 mil doentes para 40 médicos, nós temos 9 mil alunos para 40 professores, se você for analisar todos os problemas da sociedade, você vai ver que no fundo é o problema da complexidade. O Brasil saiu de 30 para 200 milhões as pessoas, em 100 anos, não foi nem 200. Nem que a gente tivesse gestores suecos, nossa crise ainda seria uma crise, entendeu? Olha, a minha apresentação vai ser uma apresentação curta, vai ter 30 minutos, vai ser no dia 22 de outubro, vai ser de tarde, às 3 horas. Eu te mando esses dados aí, nesse papel que eu te mandei, tem os dados do horário, direitinho, o dia. Beleza. É, eu acho que essa galera toda, o que acontece? O pessoal de maneira geral, e isso aí eu acho normal, todo mundo, e aí a Gartner trabalha assim, o pessoal da academia trabalha assim, o pessoal trabalha muito no curto prazo, e trabalha muito em cima de um determinado tipo de, digamos, premissa, e que fica ali naquela coisa, etc. Quando você, e eu realmente resolvi estudar isso a fundo mesmo, e sem esse compromisso, e tem uma coisa importante também, que é o seguinte, eu criei uma espécie de teoria Uber, que eu acho que explica como é que eu cheguei essas conclusões todas. Por quê? Tudo é publicado na internet, tudo foi construído junto com as pessoas, as minhas aulas são totalmente abertas, eu gravo todas as aulas, coloco todas as aulas na internet, as pessoas discutem isso o tempo todo, e eu fui pra dentro das empresas, eu não fui fazer esse desenvolvimento lá na academia. Eu saí, trabalhei um ano na Petrobras, um ano no BNDES, um ano na Prodesp, com a galera lá que só, tô 3 anos na prefeitura, então é um pessoal que foi me questionando, mas isso aí não tem nada a ver, então aí a gente foi discutindo, foi batendo, e foi discutindo a metodologia, e eu fui aprimorando isso com as pessoas, então é uma espécie de teoria viva, entendeu? E eu não produzi isso sozinho, eu tenho mais de 2 mil pessoas que participaram desse processo. Isso, isso, então, eu acho que quando ele me convidou, o BNDES me convidou, ele falou assim, não, eu quero te levar porque você tá na, eu sou, Etervaldo, sabe como é que eu me sinto? Eu sou celebridade de missa. Eu tenho, assim, grande, eu acho que eu tenho grande, digamos assim, aceitação na internet, nas pessoas e tudo, mas é uma coisa que ainda não chegou, e eu acho que essa ida à Gartner seria o primeiro contato das pessoas com esse tipo de teoria que está ainda no armário, porque o pessoal não chegou nessa teoria ainda, e eu acho que ela é bastante útil para uma definição. isso, exatamente, exatamente. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, eu gravei aqui o nosso papo, você se incomoda de eu botar o nosso papo no YouTube para o pessoal escutar? Tá, beleza, olha, primeiro te agradecer aí a atenção e tal, e vamos ver, e eu tô te mandando daqui a meia hora o documento final daquele, daquela entrevista que a Bárbara fez comigo, que eu fiz só, tô fazendo só uns ajustes. É, tem uma coisa que eu acho que acontece muito, Tetevaldo, é o seguinte, o Pierre Lévy teve aqui, a gente conversou, e ele inclusive fez uma dedicatória no meu livro, que eu lancei em 2003, chamada Gestão 3.0, ele fez uma dedicatória, etc, papá. É aquele papo, santo de casa não faz milagre, entendeu? Então, as pessoas olham, olham, olham para fora, e às vezes você tem internamente pessoas que estão pensando, pessoas que estão construindo coisas novas, e que as pessoas não percebem que, de repente, aquilo ali pode agregar, na minha opinião, muito valor para uma visão de médio e longo prazo das organizações. Bom, é isso. Não é isso que eu ia te falar. Isso. Isso. A gente vai se ver em São Paulo, né? A gente pode aprofundar isso, e a gente pode ir trocando, né? Porque, tá bom? Vou. Vou a São Paulo com frequência. Eles vão trocando aí, de repente, a gente vai aprofundando. Você tem o meu livro, não? Eu vou, eu vou, eu vou, se você pudesse me mandar por e-mail, eu vou te mandar um livro para você, para você ler, tá bom? Tá ok, então. Um grande abraço. Valeu, obrigado, hein?